Olá galera, tudo bem? Estamos aqui de novo para programar mais um VEDA para vocês. Hoje vai ser o quarto VEDA, que eu vou falar sobre a época que eu fiz colegial, que também já faz bastante tempo. Eu fiz um roteiro aqui, então às vezes eu posso estar lendo. Na época que eu fiz colegial, eu conheci um monte de gente especial, eu tive um monte de amigos, algumas pessoas ainda continuam na minha vida, algumas pessoas não continuam, outras continuam, mas estão distantes. Algumas tem uma que me segue no canal do YouTube, que é a Vanessa Galdini, o forte do canal dela é maquiagem. Tem uma amiga minha chamada Adriana, que trabalha num restaurante, que tem aqui em São Paulo, próximo da minha casa, que chama Água Pura Restaurante, e tem um pessoal que eu já não vejo mais. E tem uma coisa muito triste da época do meu colegial, que eu me lembro, foi a época que eu comecei a fumar. Eu tinha em torno de 16 anos, então faz 20 anos que eu fumo, eu não consigo parar de fumar, eu fumo até hoje, gente. Foi uma época de muitos amores, muitas sofrências, tudo era muito intenso, os amigos eram muito intensos, as brigas eram muito intensas, as brigas eram muito intensas, e... Bom, eu acho que é isso, né? Uma época de colegial é bem interessante, eu vou ver se eu consigo procurar umas fotos e escanear pra botar junto com o vídeo, eu não prometo, porque tá bem corrido. A gente antecipa os vedas, eu não vi vedas de nenhuma blogueira top, eu tô fazendo, eu fiz um roteiro, e eu tô fazendo. Bom, quem gostou, clica em curtir pra mim, e... Se inscreve no meu canal, e continua que amanhã tem mais um, porque afinal de contas, as vedas são 30 dias de abril. Beijo, galera! Tchau! Tchau!